Os quatro presos aproveitaram o momento em que chovia muito na região para escaparem do presídio, cerrando as celas. Mas como as serras entraram na unidade prisional? Houve facilitação da fuga? Perguntas ainda sem respostas. Segundo a Secretaria de Justiça e a Administração Penitenciária, outros cinco presos tentaram fugir, mas foram contidos pelos agentes. Esta foi a terceira fuga registrada este ano nos presídios do Estado. Os números do ano passado impressionam. Foram 40 registros. Destes, 130 presos fugiram. Já em relação ao número de mortes nas penitenciárias, em 2013 foram 60 detentos assassinados. Em 2014 foram 28. De acordo com o Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Maranhão, o número de fugas e de presos que conseguiram escapar no ano passado das prisões do estado pode ser bem maior, já que boa parte desse quantitativo não chegou a ser divulgado. Porque bem aqui na PAC, quando foi a PAC do Monte Castelo, que hoje é o semiaberto, naquela época eles tinham 74 presos. Fugiu praticamente todos eles e não foi divulgado. E naquela rebelião lá da Cadete, que morreram 10 pessoas, ali também fugiram muitos presos, que não foi divulgado. Em setembro do ano passado, uma caçamba derrubou o muro do Centro de Detenção Provisória. Seis presos fugiram. No mesmo mês, a crise do sistema penitenciário do estado resultou em mais uma fuga em massa. Treze detentos escaparam. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Prisional do Estado, a situação foi controlada nestes primeiros três meses do ano. E vai ficar ainda melhor após o concurso público para agentes penitenciários. O que é correto para o sistema penitenciário, para ter uma boa segurança de qualidade, é o concurso público para agentes, inspetores e penitenciários, aproximadamente de 1.500 vagas.